Famílias que tem desconto no consumo de energia elétrica com o programa de tarifa social precisam atualizar o cadastro. O prazo vai até 30 de abril. A dona de casa, Ana Cláudia Ferreira, mora na periferia de Osasco, em São Paulo. Ela tem os eletrodomésticos básicos em casa. Geladeira, rádio, telefone, micro-ondas e máquina de lavar. Aqui na casa moram Ana Cláudia, a filha, duas irmãs, o cunhado e quatro sobrinhos. No final do mês, a conta com a energia elétrica do consumo de toda a família sempre vem mais barata. É porque eles participam do programa tarifa social. Para mim é interessante que havia mais de 80 reais com o valor que veio nesse mês de desconto, 20% de desconto, sobra um dinheirinho extra. O programa tarifa social dá desconto na conta de energia para famílias de baixa renda que recebem até meio salário mínimo por pessoa por mês. E estão inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Os descontos são aplicados sobre cada parcela do consumo mensal de energia e variam de 10% a 65%. Cerca de 13 milhões de famílias têm acesso à tarifa social. Desse total, a estimativa é que quase 6 milhões não atualizam o cadastro há mais de dois anos. Deixaram de atender os critérios de renda ou, no caso de idosos e pessoas com deficiência inscritos no benefício de prestação continuada, não renovaram os relatórios médicos. É preciso atualizar o cadastro até o dia 30 de abril. Quem não revisar os dados pode deixar de receber o desconto na tarifa a partir de maio. A gente estima que mais ou menos 900 mil famílias precisem atualizar o seu cadastro para manter o benefício. Se já houve cancelamento da sua tarifa social de energia elétrica, é preciso que ligue para a empresa de energia elétrica. Ou ligue para a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica do país, que é quem coordena todas as empresas. Ligue para a 167 e você saberá o motivo do cancelamento. Se aí, então, for necessário fazer uma atualização cadastral, se dirija ao Centro de Referência da Assistência Social do seu município ou à Central do Cadastro Único no município para fazer a atualização.